Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o nosso Atualidades Pampa. Neste dia 20 de setembro. Um feriado para o nosso estado aqui, mas é um feriado só nosso, evidentemente. Só um pouquinho, a gente já vai ferir isso, gente. Nós estamos começando o programa. Oi, nós estamos no arco, sabia? Eu até tinha te relevado achando que tu não tinha visto que a gente estava lá. Então vamos lá, vamos conversar porque já o troço começou a atravessar. Não, a aula da direita hoje está brava. Vamos lá. Vamos falar sobre a pesquisa? Vamos. Ontem a gente não conseguiu falar. Gente, o que aconteceu? A gente queria participar. Estou até com ciúmes de toda a felicidade. Por favor, vamos falar da pesquisa? Pois então, o Datafolha publicou a pesquisa já de madrugada, então a gente não conseguiu tratar na atualidade de spam do dia ontem. Mas trataremos agora, a partir de agora, os resultados foram o seguinte. Bolsonaro 28%, Haddad 16%, Ciro Gomes 13%, Alckmin 9%, Marina 7%, João Amoedo 3%, Álvaro Dias 3%, Henrique Meirelles 2%, Vera Lúcia 1%, Boulos 1%, Cabo Daciolo 0%, João Goulart Filho e Eimael, todos eles, esses três, Cabo Daciolo, João Goulart e Eimael, não pontuaram 0%. A pesquisa Datafolha tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 8.601 eleitores em 323 municípios. A pesquisa foi feita em 18 e 19 de setembro e é registrada no TSE pelo número BR 06 919 barra 2018. Também foram publicadas a rejeição e tudo, mas acho que primeiro vamos... Tem uma série, tem uma série de itens, né? Mas acho que o mais importante é isso. É, vamos começar, vamos começar por aí. Primeiro, não muito diferente do que nós temos analisado aqui, que é os números muito parecidos. E elas estão sendo feitas com uma frequência? Com facilidade, e é bom porque a gente pode acompanhar. E elas respeitaram aquilo que a gente estava percebendo. Primeiro, um crescimento do primeiro colocado, do Bolsonaro, um crescimento natural em cima daquele episódio que já se imaginava que pudesse ter. Segundo, o crescimento do Haddad também em cima da transferência que cada dia que passasse se consolidasse. Só que agora nós estamos... Exatamente, o Mani Momani se antecipou com o seu senso jornalístico que não podia ser diferente. Agora nós começamos a trabalhar com números mais confiáveis e palpáveis. Os números são esses. O que nós temos que definir, o que nós temos que não, o eleitorado deve nos sinalizar agora, é exatamente quem irá disputar até o último, palmo a palmo, a segunda vaga. E o que tem se visto hoje o movimento no Centrão, e não vou me referir especificamente a ninguém, vou falar num genérico assim, é que começaram a saltar da barca. E esta pesquisa, ela avança, essa pesquisa que traz a dona Carla, ela avança, porque ela já começa a falar de imigração, de antigos candidatos e para onde está indo. Então, já está conseguindo se estabelecer um perfil do eleitor. Olha, eu votava na dona Roberta, não vou mais votar e passo para ele. Então, tu já está conseguindo trazer esse aspecto. Então, essa é uma evolução em relação ao que vimos até agora. E já as especulações, por exemplo, com o ex-ministro do Lula, que já estava pulando do barco para cá, para lá, agora começam as negociações. Fala, Roberta. O que pode contribuir, me parece interessante, é que a pesquisa do Datafolha, ele atingiu um número maior de pesquisandos. Eles pesquisaram 8.600 eleitores, e as demais pesquisas estavam sempre na proporção de 2 mil. Isso demonstra que, como as pesquisas estão muito próximas umas às outras, eles quiseram aferir se, de fato, esses eram os números. Não sei se o Marne gostaria de trazer alguma informação. Agora, desculpa, só para o candidato Ciro Gomes, o grande diferencial que teve é que ele estava com uma distância maior. E agora, por essa pesquisa, ele volta a... A ter uma luz, né? Exatamente. Ele está no jogo. Ele está no jogo, mas o Alckmin também está no jogo. A gente pensa que não, mas o Alckmin também teve um pequeno crescimento, e pela margem de erro de 2 para mais, 2 para menos, eles estão praticamente empatados. Então, não o Alckmin do... Sim, mas o Ciro estava... Do Haddad. O Haddad, claro, está muito mais à frente. Mas a gente percebe, como disse o Ruscha, uma corrida agora por essa segunda vaga no segundo turno. Então, esses últimos dias que vêm para isso são realmente decisivos. Mas se vê pelas próprias campanhas, cara, que eles mudaram o foco. Mudaram. Mudaram com quem? Porque eu elejo o meu inimigo, né? A dona Magna é a minha inimiga e é ela que eu declaro todos os meus focos. Sim, claro. Essas agressões, né? Claro, claro, claro. Então, eles têm adaptado o discurso. E nós temos visto agora candidatos brigando que não brigavam no início. No início, o inimigo era outro e agora estão se acomodando. O Haddad chegou a dizer que Ciro Gomes com certeza apoiaria ele isso essa semana, num segundo turno. E o Ciro Gomes disse assim, de jeito nenhum, eu não apoio o Haddad. Então, tirando o corpo fora, quer dizer, eu também tenho chance e eu também quero ir para o segundo turno. Só que não pode bater muito nesse momento, porque no segundo turno eles vão precisar fazer as alianças e as coligações. Eu não posso realmente, pela lei eleitoral, externar a minha opinião a respeito de tudo que eu estou vendo nessa campanha. Uma campanha de ataques sórdidos, né? E os ataques vão ficar cada vez mais fortes através dos candidatos. Um que está atacando mais o primeiro lugar, quando ele vai atacar o segundo lugar, eu acho que é um erro de estratégia. Bom, mas não sou eu, não sou marqueteiro, não ganho nada para falar a respeito disso. A campanha está chegando ao seu final. Nós temos aí, quantos dias? 15, 16 dias, 17 dias, né? Porque hoje é dia 20, esse mês tem 30 dias, então dia 7, mesmo nos 3 dias antes que tem... É, faltam 15 dias de campanha. E olha lá. 15 dias de campanha, né? Então, nós vamos aguardar, nós vamos ter, não acredito que muitas novidades até o final dessa campanha. Acredito que os dois candidatos para o segundo turno já estão definidos. E a pesquisa espontânea, essa que a gente falou, não foi a pesquisa espontânea. A primeira que demos os dados é aquela pesquisa que se apresentam os candidatos. Na pesquisa espontânea, os números são diferentes, porque a própria pessoa diz em quem vai votar. Ela mostra 24% Jair Bolsonaro, 11% Fernando Haddad e 7% Síndrome Gomes, os 3 primeiros. Sim, sim, sim. Então, dá uma diferença aí. Eu sei que o Gustavo acha bem importante a pesquisa espontânea. É, eu acho que a sensação que eu tenho é que a disputa é pelo segundo turno entre o Haddad e o Geraldo Alckmin. Acho que o Ciro vai perder terreno. O Ciro perde terreno porque, digamos assim, a densidade eleitoral dele é no Nordeste brasileiro. Ele sofre muita resistência no centro do país. E o maior número de indecisos é exatamente no centro do país. O mapeamento dos indecisos, dos votos brancos e nulos, mostra que o maior volume de indecisos é na região Sudeste. É exatamente onde o Ciro enfrenta uma maior resistência, uma maior dificuldade. Então, eu acho que a briga pelo segundo turno está entre o Haddad e o Geraldo Alckmin. E eu lanço aqui também uma previsão para o segundo turno. Eu acho que no segundo turno o Bolsonaro vence com relativa facilidade o Haddad pela rejeição que existe ao PT. Já o Geraldo Alckmin, o Bolsonaro vai ter muitas dificuldades. Porque essa imagem... Fica mais no centro. O Alckmin, ele fica mais no centro. Então, ele pode abranger uma ordem mesmo. Ele é uma esquerda moderada, aquela esquerda encabulada. O Ciro Gomes acaba sendo. Porque o Alckmin, ele vai pegar o voto dele, mais o voto do outro. Porque nós estamos com candidatos de extremas. Este centro, se for para a luta, ele pega o dele, mas aponta que fica fora. Mas, da mesma forma, o Ciro Gomes, que na sua avaliação não tem chance de ir para o segundo turno, mas também está fazendo aquela esquerda moderada. Não chega a ser um centro, mas é uma esquerda moderada. É que o Ciro tem um grande adversário, que é o microfone. Exatamente. Toda vez que dou o microfone para ele... O seu temperamento. Eu não acho que ele esteja fora, viu, Gustavo? Eu acho que estacionou a transferência de voto. Nós não sabíamos até onde ia, né, Mari? Até onde ia e o limite de transferência mudada. E me parece que estacionou. E agora, o Ciro começa a brigar. O Haddad bateu no teto. É, o Ciro começa a brigar com ele por um espaço, né? E esse jogo está em aberto. Eu acho que é muito difícil. Quer ver uma coisa, né? O espaço lá no Nordeste também, né? Lá no Norte e Nordeste. Eles vão lhe brigar bastante. Enquanto que o Bolsonaro já vai, apesar de estar muito bem aqui na região Sul, ele vai focar agora na região Sudeste. Sudeste, é. Tem uma coisa nisso aí que eu acho interessante, que é o seguinte. Nesse processo de regionalização, eu diria que o Haddad bateu no teto. Porque, digamos assim, o grande eleitorado do PT é no Nordeste, né? Então, o Haddad consegue números assim, dois por um no Nordeste, sobre o Bolsonaro. Só que o Haddad, quando eu digo que ele bateu no teto, e eu concordo com o Marne em relação a isso, é que a transferência imediata tem aquele caráter ideológico. Agora, aquela coisa da preferência da empatia, ela é mais lenta, né, Marne? É verdade. É mais lenta. Então, e eu arrisco dizer uma coisa pra vocês aqui, que esse afastamento do Bolsonaro da eleição... Foi muito bom pra ele. Foi bom pra ele. É, tirou... Muito bom pra ele. Tirou ele de foco. Porque nesse momento, qualquer coisa que um fala, o mundo cai na cabeça. Hoje, o Bolsonaro passou o dia, ele e o Mourão, tentando desmentir a história da CPMF. Sim, do Paulo Guedes, né? Que fez a barbeiragem ontem. E a segunda vez, né? Porque há um mês atrás, ele já havia falado sobre as privatizações das estatais, que também já tinha dado na grave. Causado bastante de compasso. O Bolsonaro nesse sentido é que em 2007 ele votou contra a CPMF. Então, mostra uma coerência. O que eu gostaria de trazer como informação dessa mesma pesquisa, o Datafolha buscou informações, eles sempre fazem perguntas, além da pesquisa em quem vota, algumas outras informações, esses órgãos de pesquisa analisam. E eles chegaram à conclusão que 50% dos eleitores preferem salário mais alto a uma carteira assinada, contra 43%, que sim, preferem, então, os benefícios dessa carteira assinada. Destes eleitores, 69% já são autônomos, 73% são profissionais liberais e 74% são empresários. Entre os desempregados, 53% preferem a carteira assinada. Isso mostra que quem está no mercado de trabalho como autônomo já entendeu as facilidades e benefícios e, enfim, prefere. É interessante esses dados, tu não acha, Ruxa? E uma coisa que me impressionou ainda, não sei se a cara se deteve nisso, em relação à migração de votos, é que, surpreendentemente, Gustavo, foi o dado que mais me surpreendeu, por isso que a gente tem que ver se solidifica, é que o centro estaria perdendo voto para os candidatos da esquerda e eles estariam indo para o Haddad e não para o Ciro. Essa foi a minha surpresa nesta migração de votos, que o Alckmin estaria perdendo votos e estes votos, estratifica e diz para onde vai, estaria indo para o Haddad e não para o Ciro. Isso é uma surpresa da pesquisa. É porque o Ciro tem muita resistência na esquerda, né? Mas está indo do Alckmin. Não, do Alckmin. Os que estão saindo do Alckmin. O Ciro também tem resistência na esquerda, porque não esqueçam da frase do Lula, né? O Lula disse, quando o Ciro quis ser o candidato da esquerda e trazer o PT para suas hostes, o Lula disse, não, vamos lançar o nosso candidato próprio, enfim, coisa e tal. Então, assim, o jogo de xadrez, o que nós temos definido? E claro, Bolsonaro está no segundo turno, ponto. É, com certeza. O resto está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Mas isso desde o início sinalizava isso, né? E ficou só mais evidente depois do episódio onde ele foi saqueado. Quando houve um incidente, nós ficamos avidamente acompanhando as pesquisas, porque haveria até uma possível, dependendo do grau de sensibilidade, ou se aparecesse alguma notícia que até agora não se confirmou. Até temos notícia depois do inquérito, né? Evoluiu o inquérito hoje mais uma vez. A gente está acompanhando para ver se a gente investiga. Mas se esperava que se vazasse alguma notícia, algum comprometimento, poderíamos ter uma decisão em primeiro lugar. Alguma vinculação, né? A expectativa no dia do fato era essa. No dia do fato era essa. Vamos, então, à evolução da taxa de rejeição dos candidatos pela mesma pesquisa da Atafolha. Jair Bolsonaro começou com 39% de rejeição, passou para 43%, foi a 44% e agora está com 43%. Marina Silva começou com 25%, foi para 29%, foi para 30% e hoje tem 32%. Então, aumenta a taxa de rejeição e cai bastante na pontuação de intenção de voto. A Marina sumiu, né? Sumiu, absolutamente. Fernando Haddad começou com 21%, passou para 22%, para 26% e agora está com 29%. Também teve um crescimento muito grande da rejeição. É, a verdade. E sabe que a rejeição, aí no caso, não é uma rejeição personalíssima. Não é ao Fernando Haddad, é ao PT. Exatamente. Mas sim, não, não é ele. Nós falamos, ele pegou o benefício, é o bônus e o menos. É o bônus e o menos. É, exatamente. Tu pega o mais, tu pega o menos. O Geraldo Alckmin começou com 26%, foi para 24%, depois 25% e agora está com 24%. E Ciro Gomes começou com 23%, foi para 20%, subiu 21% e agora tem 22% de rejeição, segundo o Datafolha. Nossa, mãe. É o que eu surpreendi. É mais para o Ciro, velho. A rejeição é quanto maior o número que ele tem na pesquisa. Se você tem 40%, você tem mais rejeição. Se tivesse o Lula como candidato, a rejeição com o Lula seria 40% também. Mas o Haddad agora está começando também a subir. É, é isso que ela disse, é isso que ela falou. O Haddad cresce, cresce a rejeição. Bom, nós vamos continuar falando sobre essa pesquisa, alguns outros aspectos da pesquisa, enfim. Vamos dar só uma folguinha agora para a gente já poder, já começar a encaminhar a programação dos nossos telespectadores para o final de semana que está chegando, para a semana que vem. Programe-se, Alice. Tudo bom, pessoal? Tudo, querida. Boa noite. Então, quero falar de um grande show, porque Maria Bethânia e Zeca Pagodinho vão retomar o espetáculo de Santo Amaro a Xerém. E nessa nova turnê, eles vão passar por Porto Alegre ainda este ano. O show reúne alguns dos grandes sucessos da dupla, mas também abre espaço para canções novas no repertório de cada um. Os ingressos para o espetáculo já estão à venda pela internet e quem tiver interesse é bom se antecipar, porque pelas cidades em que eles se apresentaram, as casas noturnas tiveram lotação máxima e o show vai ser realizado no Auditório Araújo Viana no dia 28 de novembro, às 9 horas da noite. E daqui um pouquinho eu volto, Magda, para falar de uma grande exposição. Interessante, de Santo Amaro a Xerém, Santo Amaro a terra da Maria Bethânia, em Xerém a terra do Zeca Pagodinho. E 90% deste show é samba, mas samba de verdade. Samba bom, gostoso, aqueles que tu não cansa de ouvir. E a Marinha Britânica é boa, ela canta samba bem. É. A Maria Bethânia canta samba bem. É o jeito, né? Ela tem uma voz única, ela tem personalidade na voz. Existem cantores que, independente da qualidade, do espectro vocal, tudo isso se impõe pela personalidade. Por exemplo, todo mundo conhecia a voz do Barry White. Sim. Todo mundo conhecia a voz do Louis Armstrong. Sim. Todo mundo conhecia a voz do Calvim Peixoto. Todo mundo conhecia a voz de Isca. Identificava, né? É, uma voz... Cantoras brasileiras, Azélia Duncan, você conhece quando ela está cantando. Maria Bethânica, a Maria Bethânia tem isso também, personalidade na voz. E eu acho que essa tendência... A Simone também. A Simone também. Essa é a tendência dos artistas do futuro. Muito mais do que talento e competência, é ter personalidade. Personalidade. Você identificar a voz. A autenticidade é autêntica. É, você é diferente, tem a voz. Por exemplo, os americanos tiveram grandes vozes, já nem falo em Frank Sinatra, mas Sam David Jr., Tim Martin, os caras cantavam muito, né? Mas você vê uma coisa. Qual é a voz americana hoje que você identifica? Tony Bennett. Se pegar a voz amasalada, Tony Bennett, você identifica ele cantando. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Está com 93 anos. Porque é meio fã. Então, sabe? Aquelas coisas assim, são defeitinhos que dão personalidade às vozes. De canto fã, que lindo. Tem cor de rosa nesse seu óculos aqui. Tem. Está pink combinando com a Luciane. É o mesmo esmalte da colega da doutora Luciane. Só para mim saber que nós dividimos com os telespectadores. É um preto gótico, clássico. Ah, pois não. É um preto bem chique, ó. Mas sabe, dona Magda, eu vou falar uma coisa que ninguém falou aqui na bancada. Isso que eu gosto. Mas isso aí é uma coisa que pode acontecer. Essas pesquisas vão nesse mimimi até dois, três dias. No dia da eleição, vem a boca de urna. E na boca de urna, normalmente, o candidato está na frente, dispara e entra a teoria do voto útil. O cara do Alckmin, não vou votar, não vai perder. Então, eu vou para a direita, pá, vai para Bolsonaro e pode dar Bolsonaro no primeiro turno. É a opinião. Porque a esquerda não consegue levar no primeiro turno. Porque ela está muito subdividida. Nunca conseguiu. Ela tem um teto para chegar. Está muito pobre. Agora, a direita fica apavorada. Bah, esses caras podem ganhar ou não podem ganhar, vai para o candidato que está na frente. Eu já acreditei nisso uma época. Agora, eu já tenho minhas dúvidas. E o bacana é que no segundo turno, os mimimi da direita vão ter que engolir. Engolir. Senão, eles vão ter que pegar o surinete e ir para Suriname. É, mas não sei se não vai ter muita coisa. E pode ser que tenha muita gente que não vote. Mas eu achei tão legal algumas coisas que estão circulando na internet. Por exemplo, tem gente dizendo assim, ah, se o candidato tal ganhar, eu vou embora do país. Sabe que eu estou começando a torcer para o candidato tal? Considerando as figuras que estão querendo ir embora do país, eu estou torcendo para o candidato tal. Eu já queria que me levassem junto. Eu quero anunciar minha presença com qualquer candidato e continuarei por aqui, dona Bárbara. Fica tranquila comigo, dona Bárbara. E no verão também? Eu não vou, vou. Vou ficar por aqui. Todos os dias. Segunda sexta. Segunda sexta. Valeu. Um trimestre de cada vez, né? Vamos lá. Sim, não é. Vamos poder sair na sexta. Eu já botei no GPS do meu carro lá, praia do barco, quadra 1, coisa e tal, praia. Já está certinho lá. Mas se fosse ajudar a fazer a limpeza, não? Não, a dona Magna, a senhora tem que estragar a amizade. A abertura da temporada, alguém tem que ir lá fazer. A única informação privilegiada que eu posso lhe dar, que eu vou dividir só com a senhora, é que hoje à tarde eu ouvi um ensaio num estúdio hoje e a banda se aproxima do seu número final. Ah, eu estou louca para ver. Vocês vão fazer uma coisa que a gente possa ver, né? Vai ser, todo mundo está convidado. É, mas não vão fazer dia de semana, sete e meia, porque aí só vocês podem ir, né? A gente está fazendo isso. Tem que ser com muito carinho, tem que ser com muito carinho. E já que a nossa voz não é como a de que vocês narraram aí, não tem muita personalidade nossa voz, a gente tem que ensaiar, a gente tem que ensaiar muitas vezes, né? Muito boa. A gente não tem essa voz que tu canta e, ah, esse é aquele, o Vitorino, olha o Vitorino cantando, já conseguimos um patrocinador para fornecer bastante álcool antes do show, para garantir a qualidade mínima. Para estimular o público, para estimular a plateia, evidente. Para garantir a qualidade mínima, né? Porque você sabe, não tem músico ruim, você que bebeu pouco. Mas já dá para abrir o estilo musical? A partir da informação, o resto é surpresa. Hoje é balada romântica, pop, porno, deboche ou erótico, gozativo. Aí termina com uma carreira antes de começar, dona Mara. E aí não tem como. Como é que eu vou disparar nas paradas, dona Mara? Com essa propaganda. Com um amigo como esse, não precisa de inimigo mesmo. Ao invés de eu ter esquecido no hospital, fui buscar ainda, dona Mara. Devia ter deixado no hospital, é mesmo, lá empalhado. Vamos lá, Mário Barcelos. Eu gostaria de falar de um dos meus autores favoritos, mas antes eu quero citar um aforismo do grande René Descartes, o pai, o pai do contraditório, que dizia o seguinte, eu daria tudo que sei pela metade do que eu não sei, do que ignoro. Ele dizia isso porque ele supunha que a metade daquilo que ele não conhecia era muito superior a tudo que ele conhecia. Olha a colocação da inteligência desse homem extraordinário, foi Descartes. E falando do Descartes, eu quero mostrar para vocês uma biografia, que não é muito comum, de um grande escritor chamado Fyodor Dostoyevsky. Esse escritor, cuja família é originária da Litoria, um dos países bálticos ali, que era a região do Báltico, escreveu obras-primas como os irmãos Karamazov, Karamazov, como eles dizem. Como que diz? Karamazov. 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 Crime e Castigo, que é um dos mais lindos romances escritos por ele. E para mim, um dos mais lindos contos que li em toda a minha vida, que foi Noites Brancas. Noites Brancas, uma noite de neve, está muito comum, na velha Rússia, na antiga Rússia dos Tisais. E esse homem, que tinha uma aparência pela foto, isso é uma coisa rara, essa imagem desse homem, que era um homem muito alto, um rosto muito forte, que os russos têm isso, os russos são muito altos, chegam quase a dois metros de altura, em alguns momentos parecem até ursos, né, ursos, né. Isso foi dito pelo meu filho, que esteve lá, passou um mês em Moscou, em São Petersburgo, e me contou essa história. Ele disse, olha, pai, eles são altíssimos, parecem uns monstros, os russos, né, a grande maioria deles. É um povo muito alto, pela sua origem, pelas suas origens. Dostoiévski tinha essa coisa, aparência rude, aparência totalmente rude, e uma inteligência, uma coisa maravilhosa. E ele com Tolstói, que para mim são os dois grandes autores, tem outros autores também, russos, compuseram a grande época em que a Europa toda, principalmente Paris, lia desesperadamente todos os livros escritos por esses dois grandes autores. Marne, para as crianças um dia chegarem ao ponto de conseguirem ler um Dostoiévski, é importante eles lerem bastante desde pequenininho. E aqui eu vou trazer uma informação, eu faço parte de um grupo, é um clube de leitura infantil, aonde eu me inscrevi, vocês procuram em leiturinha.com, na internet, e a minha filha recebe todos os meses um livrinho, são livrinhos muito legais. Só aponta para a câmera, só aponta para a câmera e continua falando. São livrinhos muito bacana, eles são lindos por dentro, é incrível os desenhos, e são específicos para a idade... Para a faixa etária. Para a faixa etária. Então, escolhe a faixa etária do teu filho e tu também recebe em casa... Obrigada, seu Luiz. ... um material que mostra a que ponto está o teu filho em leitura, né? E exercícios, tem presentinhos, é muito importante porque isso estimula a leitura. Então, quem sabe um dia as nossas crianças estejam lendo Dostoiévski à vontade ali, depois de ter bastante leitura quando pequeno. É, e tem uma coisa legal também, quando a criança não quer comer brócolis ou chuchu, dá um livro do Nietzsche para ela, ou come o brócolis e chuchu, vai ler Nietzsche. Mas que agressão, que agressão, que agressão, que é isso, que é isso. Eu prefiro outra dica de leitura, é o seguinte, tem livros que você pode escolher o nome do seu filho, e eles fazem a encadernação toda, e o seu filho com o nome dele passa a ser o personagem principal. Abre um pouquinho mais, Max, aí, aqui está o nome da Violeta. No caso, Violetinha e o Dragão, né? Que é o apelido da minha filha Violetinha, porque o nome dela é Violeta, e é bem interessante. Então, ela ficou encantada quando ela leu aonde ela mesma fazia parte. São livros que não são caros, inclusive alguns... Quanto tu paga por mês? Quarenta, quarenta e cinco reais por mês, por mês, por mês. Não, porque eu estou voltando a informação, é muito importante, mas existem vários, eu estou dando da leiturinha, mas existem vários grupos que você pode pesquisar na internet, aquele que melhora e atende. Dona Magda, eu tenho uma grande... Para aí, para aí, para aí. Não, é que eu tenho um grande ressentimento que achou o Vitorino. Com toda razão, senhor. Eu vou defender o Vitorino, e eu jogo o que quiser, o que quiser, os dois relógios, esse aqui é o francês, o Oxi, esse aqui é um seco de mergulho da pade. O teu rito de esmalte. Jogo tudo. Pode levar o que quiser. Noventa por cento das pessoas de trinta anos, nem vou chegar a vinte, nem sabe quem é dos três anos. Ah, isso é verdade. Tem toda a razão. Quem sabe quem é Nietzsche? Essas pessoas ficaram no passado. Isso é uma filosofia do passado. A filosofia moderna é outra história. Eu acho que botar uma criança para ler dos toiós e diz que é Nietzsche... Não, dona Magda, eu vou pedir um minuto de silêncio nessa bancada. Não, não. Eu acho que na escola deveria ser proibido... A ignorância? Não, não, é demais para mim, seu Magda. Quem sabe quem você é esse cara? É demais para mim, seu Magda. Olha aí, eu sou professor de história. É um prêmio à ignorância? Só um minuto. São coisas completamente distintas. Não tumultua, tá? É, não tumultua. Ela está propondo que as pessoas leiam desde pequenos e tal. O Gustavo Vitorino fez aquela brincadeira, aquela chacota que ele faz sempre, né? Mas tu, como professor, não pode ser uma coisa dessa. É que os professores de história têm que se reciclar. Nós estamos querendo que as pessoas leiam. Ele quer mudar a história, rapaz. Mas o professor de história, se não tiver passado, é o quê? Mas esse passado, as pessoas não estão nessa operação. O Chiquão está sob efeito de drogas. Hoje em dia, as pessoas estão aqui, estão no WhatsApp. Não entende isso aí. O professor de história não queria numa loja. Já sai da aula. Manda de uma olhada. Então tá, muito bem. Que bom. Senhoras e senhores, sabe qual é a parte boa dessa? É aquele trabalho aqui. Já imaginou esse ser numa sala de aula ensinando as crianças? Não ia dar, né? Imagina o professor dizer, você tem que ler Dostoiávice em semana. O cara vai rir do professor. Você tem que dizer isso, Chiquão. Ah, não é bem assim. Está agonizado e, de repente, ia gostar. Mas eu não lido Dostoiávice na faculdade, não lido? Ah, então você está te tomando demais, Chiquão. É uma cultura russa, não tem nada a ver no livro. O quê? Te faltou isso, Chiquão. Não foi nada a ouvir. Então eu vou ler o Alcorão. Eu vou te dizer o seguinte, eu vou te dizer o seguinte, que os descendentes do Nietzsche e de todos esses que tu está te encalhando, vão te procurar. Não, não, olha o bondoso Mário como ficou com essa agressão, dona Márcia. Com essa agressão. Ignorância. Isso é quase ignorância. É, ignorância. Isso mostra bem. Para aí, deixa o Mário falar. Não, eu comecei a me lembrar de Ciro o Grande. O senhor conheceu, né? Conheci. Eu conheço o Mugul o Grande. O rei perso, o imperador da persa. Ah, isso o senhor pode falar. Ah, isso é. Mas é epistórico. Gente, vocês não precisam gritar. Ah, mas eu estou muito revoltado, dona Mário. Não calabouca que tu está fazendo só a situação. O ching-ling da dinastia Ming, tu leu? É China. Interessa a nós aqui? É que nem o Dostoiévski. Não é nós. Querem fazer o bondoso Mário chorar nessa bancada. É isso que querem fazer. Eu quero... É, exatamente. Só um pouco. É educação ou a falta de educação, que essa é a nossa realidade. Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Litoral Norte, se não me engano, um professor foi agredido. Horrível. E as cenas foram compartilhadas, é claro, na internet. Uma aluna filmou o que estava acontecendo. O professor foi aplicar uma prova para o nono ano do ensino médio e as pessoas... Ele não conseguiu aplicar. Por quê? Porque os alunos tiravam a prova da mão dele, rasgavam, comiam, jogavam nele. Tudo isso aconteceu. Um desrespeito absoluto. A pessoa que estava filmando ria, dizia que estava filmando, que o professor não ia conseguir aplicar a prova. Ah, mas até que ele é legal. Aí o professor já disse que já tinha ido várias vezes na direção da escola reclamar dessa turma, que se intitula a turma do terror. E que a escola não deu nenhum tipo, não deu importância, não fez nada, não deu nenhuma atenção para ele. E então, ele foi reclamar dizendo que ele não volta para a sala de aula com muita tristeza, porque é o que ele gosta de fazer, mas ele percebe que ele não consegue fazer. E ele tem medo, porque ele já foi ameaçado. Então, essa é a geração que está vindo por aí. Apoiada pelo senhor Chicão. E pelo Gustavo Vitorino. E o senhor Gustavo Vitorino. É brincadeira. O senhor Gustavo Vitorino. Tu acha que o Nietzsche ia consertar esses retornados? O Nietzsche jamais propunharia isso aí. Essa é a questão. Sim, mas ele não ia consertar. Bom, vamos objetivar. Me dá a quatro obras do Nietzsche, do Rússio, tu que adora ele. Não, eu queria que ele não falasse mais. Não, leva mais adiante. Não, eu estou sendo xingado. E a cidade que nasceu, eu estou defendendo o meu povo humano aqui e estou sendo xingado. Eu estou te pedindo que tu encerre esse assunto. Por favor. Não, no ano do ensino fundamental. Por favor, pelo mesmo jeito que tu está querendo... Não só para corrigir, eu disse o ensino médio, mas é o ensino fundamental. Agora, por falar em educação, em cuidados, a Prefeitura de Porto Alegre prorrogou mais o... Quando eu levanto um assunto, é para encerrar. Agora, quando eles levantam um assunto para me ridicularizar, uma coisa que eu tenho toda a razão, eu tenho que ficar quieto. Mas quanto tempo tu quer que bata a boca? Não, mas se ele gosta tanto do Nietzsche, dá quatro obras do Nietzsche. Não, eu estou dizendo para ele, não dá, porque vou mudar de assunto, não. Porque ninguém conhece Nietzsche. Mas então, para que tu pergunta, então? Não, porque ele está me achincalhando. Se ninguém conhece, ninguém está te achincalhando. Não, 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 achincalhamento é uma coisa completamente diferente. As pessoas ficaram espantadas, a Carla, o Marmi, a Roberta, do que tu falasse que as pessoas não precisam ler isso. Ponto, e discutiram contigo. Eu também fiquei espantado de achar que tem que ler Nietzsche, que não tem nada a ver com a nossa cultura. Tu já dissesse tudo o que tu queria? Tu já dissesse sobre isso? Então tá, então o teu direito foi preservado? Então tá, então vamos continuar, que eu vou continuar lendo a notícia da campanha da vacinação contra o sarampo. Que teve que ser prorrogada de novo, porque não atingiram a meta, tem vacina sobrando. Então assim, ó gente, essa vacina é contra o sarampo, é contra a poliomielite, ela está prorrogada até o dia 28 agora desse mês. Pelo amor de Deus, levem as crianças para fazer a vacina. Essas doenças, elas existem e elas se acometem, essas crianças, depois não tem mais solução. Então tá aqui, ó, os endereços são 80 unidades de saúde, são 80 endereços, tá, que estão fazendo, aplicando ainda essa vacina e nós precisamos alcançar o índice maior. A meta estimada aqui em Porto Alegre é de imunizar quase 62 mil crianças, idade entre 1 e 5 anos incompletos, o que corresponde a 95% das 65 mil e poucas estimadas, como foi para o ano, pelo alvo do Ministério da Saúde. Então vamos levar as crianças de novo, já foi prorrogado três vezes. O senhor Osmir está dizendo para o Chicão que ele não lê nada de rinite, mas já leu sobre rinite, feblite, reumatina, artrite. Eu queria falar, não tem graça isso, Gustavo. Não tem como botar o muro de visória aqui. Não, não tem graça, a produtora sabe o que faz. Eu queria falar hoje do julgamento que nós tivemos. Encerrou hoje o julgamento, depois de dois dias exaustivos, daquele caso do judeu que foi agredido por skinheads. O caso foi julgado no tribunal do júri pela doutora Cristiane Isardo, excelente juíza do tribunal do júri, muito boa, de uma dedicação ímpar. Vários julgamentos eu acompanhei, assim, ela realmente muito comprometida. E o que nós tivemos nesse caso? Nós tivemos três pessoas, três réus que foram levados a julgamento e tiveram condenações. Um deles por dois anos e oito meses e os outros dois por 13 anos de prisão. Eu acho que um caso como esse tem que ser ressaltado aqui, porque é um absurdo que esse tipo de coisa ainda aconteça. Eu não sei se todo mundo lembra, ocorreu em 8 de maio de 2005, na Cidade Baixa, na esquina da Lima e Silva, com a República. Tinham alguns judeus com aquele chapéuzinho, com o kipá, tranquilos, e foram simplesmente agredidos por esse grupo. Eu não sei se foram 10 ou 11. Era um grande número de skinheads que foram para cima deles. Graças a Deus, os três conseguiram fugir, porque senão teria acontecido, com certeza, o pior, uma tragédia. Esse evento que nós trouxemos ontem, aguardava-se o julgamento, né? Como ele dissesse, e até o encerramento do programa. Ontem não tinha saído o resultado, nós repetimos. Mas é muito importante que tenha três que foram julgados nesse primeiro, nesse desmembramento que houve, né? Com penas bem severas, bem severas, 12 anos e 13 anos. Mas é um crime grave esse, é um crime grave. É, mas é por isso que eu digo, felizmente, há de se lamentar apenas. O fato foi em 2005, né? 2005. 2005, que o judiciário ainda relute tanto em punir quem efetivamente precisa ser punido. E ainda com a suspeita, segundo a promotoria, um desses é o líder dessa turma. De toda uma comunidade. Que ficou, desde 2005, continuando liderando seus liderados. E que se sabe, ainda que dois deles saíram soltos, né? Saíram soltos porque recorreram. E apenas um ficou preso, ainda assim, porque estava morando no exterior, tinha medo que ele se evadisse. Então ele deve agora... Pois aí eu pergunto, como é que ele pôde morar no exterior? Como é que ele pôde sair daqui, ele não estava? É, porque na verdade ele não estava condenado, né? Mas só condenado, então? Quer dizer, todo mundo para fugir do país não cumpria pena? Teria que ter pedido, teria que ter pedido autorização. E foi cobrado, quando o seu depoimento, no julgamento, foi cobrado. Como ele tinha se afastado. E ele disse, ah, eu não sabia. Ele pensa, eu não sabia que não podia sair do país e ficou 7, 8 anos lá. Muito bem. Mas o importante é a punição e isso é muito importante. Muito bem. Fala, Carlos. Aqui no WhatsApp, boa noite, Carlinha. Vocês estão enganados, Carlinha. Vocês estão enganados. Muitos que votam em Bolsonaro não abrem o voto. Pois este voto não é politicamente correto, segundo a Tânia de Bagé. E dessa forma também pensa o Adel Goldani de Viamão. Já o Ulisses de Canoas disse, vocês não têm que falar em Datafolha, porque é um instituto que apoia a esquerda e tal. Não gostaria que a gente falasse do Datafolha, mas nós estamos tratando todas as pesquisas cada vez que são divulgadas. Dizendo que elas não têm dado nem um a dois pesquisas. Exatamente. Jornalisticamente, né, Ayrton? Continua, Carla. Aqui a Cristina também. Carla, pergunta para o Marne se é verdade que ele vai trocar o Atualidades Pampa pelo programa do Paulo Sérgio. É verdade. É, Marne. É verdade que tu vai ficar lá, Marne? O Paulo Sérgio insinuou isso na gravação. Não, eu vou te contar uma coisa. Deixa eu dar uma coisa para vocês. Esse feriado é uma coisa especialíssima. Especialíssima. Eu vou morrer e nunca mais eu vou esquecer desse feriado. Vamos lá, Marne. Não, não, continue só. Se me expulsarem do programa, o Chico praticamente me expulsou. Mas parece que o Paulo Sérgio andou fazendo uma proposta para ti, pelo teu passe. Se o Marne quiser eu vou junto. Viu? Ele não consegue parar, né? Querido, deixa eu só te explicar uma coisa. Alguém te convidou? Desculpa, mas é que é... Vou usar o meu prestígio que eu tenho com o doutor Paulo Sérgio Pinto e vou junto com o Marne. Ninguém te convidou. Eu vou, eu vou de oferecido. Eu vou de oferecido. Ah, que é muito oferecido, tá podre ou tardido. Ah, sou, sou facinho, eu sou facinho, dona Marne. Você sabe como é que é, como diz o citado, né? Ah, que é muito oferecido, tá podre ou tardido. Mas vamos lá, Marne, o que que tu foi fazer lá? Não, foi como o Paulo Sérgio me convidou para participar do programa de hoje, que foi gravado ontem pela manhã. E... E numa brincadeira, tudo brincadeira, né? É. Mas você falasse sobre o quê? Porque aqui a gente estava se preparando para fazer o nosso programa. Nós falamos sobre o dia 20, o dia de hoje, né? Ah, perfeito. O dia de hoje, né? Como eu já falei muito hoje no programa anterior, agora espero que, pelo menos alguém aqui da mesa, fale do passado do Rio Grande do Sul. Fale do passado da Revolução Farroupilha, o porquê do acontecimento. da Revolução Farroupilha, o que que significa a bandeira do Rio Grande do Sul, porquê que tem o símbolo da maçonaria, porquê tem o amo de Oliveira no judaísmo, porquê tem tanta coisa inclusa dentro da bandeira do Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria que as pessoas falassem, mas como isso é passado, isso é passado e não se pode falar do passado. Maria, eu vou te perguntar uma coisa, quem é que fez a obra Zaratustra? Zaratustra, por mim, gentileza, me socorra. A Alssu Sprach Zaratustra foi uma obra produzida pelo Solit. Ah, obrigado. Ah, muito obrigado. Eu sinto por essa contribuição. Vamos lá ao momento cultural do nosso programa. Vamos ao Programe-se com Alice Klein. Então, nesse mês de setembro, além das belas festas por todo o Estado, destacando as tradições gaúchas, o Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, abre suas portas mais uma vez para a beleza da nossa terra e apresenta a exposição Sem Fronteiras com as obras do artista plástico Carlito Bica, que refletem a vivência no Pampa em um trabalho contemporâneo de vanguarda, com forte influência de suas viagens em mais de 50 países nos cinco continentes. A mostra pode ser visitada até o dia 14 de outubro, de terça a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde e domingos e feriados da 1 às 5 da tarde e tem entrada franca. E depois, Magda, eu vou falar de um musical bem bacana que vai acontecer nesse final de semana aqui no nosso Estado. Muito bem, garoto. Olha, eu vou te contar uma coisa, hoje, olha, o professor aquele que saiu da sala de aula, que não vai voltar mais, eu vou conversar com ele, eu vou perguntar para onde que ele foi, porque o negócio está punk aqui hoje, sabe? O negócio está, os skinheads estão tudo aqui na bancada hoje. Magda, fala. Vou trazer uma notícia que ontem nós falamos que no Brasil há pelo menos 5 mil creches que não oferecem água tratada para suas crianças. E sabe quantas creches no Brasil hoje estão com obras paralisadas? Obras paradas. Ou seja, com dinheiro público completamente desperdiçado, 614 creches. Sendo 241 só no Nordeste. Creche é um ativo fundamental para a gente produzir igualdade, porque no momento que a mãe pode deixar o seu filho numa creche, ela vai trabalhar. Ela consegue emprego, ela consegue trabalho. Isso é uma agressão absurda ao direito fundamental da criança. Não é, Márcia? Esse é o grande... Desculpe, Mariana, eu só queria te ter falado, mas esse é o grande mistério. Como é que uma ordem de pagamento, uma verba, sai do A e não chega no B? É só isso que eu queria entender. É só eu queria entender. Como é que é esse buraco negro? Porque quando tu vai construir uma obra, tu vai e bota ela no orçamento e pede a verba. É definido, é destinada a obra. E aí o dinheiro sai e a obra não sai. Aí tu vai ver obras paradas há 6 anos, 8 anos, 10 anos. E aí tu vê 614 creches. Impossível, né? E o triste é que as crianças, até 3 anos, elas têm um potencial absurdo de aprendizado. Então as crianças, quando vão logo para a creche, crianças principalmente de baixa renda, têm muita possibilidade de entrar em contato com evoluções que facilitam muito o seu desenvolvimento. É um crime muito grande e que nós não temos a dimensão do que isso impacta no nosso futuro enquanto país. Olha aqui, entre essas notícias, essas coisas de dinheiro que vai e não chega e vai e não faz, agora o Ministério da Educação vai transferir, já está decidido, 8,5 milhões de reais para começarem a fazer os acertos ou começarem a refazer o Museu Nacional. Pela brevidade da coisa, vai virar uma bagunça. Escolheram, assim, uma construtora, um prédio tombado, sabe? A gente nunca tem certeza, né? A gente nunca tem certeza se as coisas vão acontecer ou não vão acontecer. Isso aqui, o Gustavo Vitorino, tu que cuida... Agora, caso... Não está alinhado com a estratégia, não tem uma finalidade só para fazer isso. Exatamente, a gente só acreditaria se o Museu Nacional continuasse sendo o Museu Nacional pertencente, mas fosse administrado pela iniciativa privada, que fosse lá e fosse administrada. Parceria com o Ministério da Educação e perfeitar. Aí eu ia acreditar que ia dar tudo certo. Assina embaixo. Estão vendo como calaram a boca os bobocas que diziam que é culpado, que nós, a nossa região, que não tem dinheiro, que é o dinheiro... Viram como calaram a boca todo mundo quando o presidente do BNDES disse, não, mas foram 2 bilhões presos no final do ano passado, e as notas agora não colocaram um tijolo, não pintaram uma parede. E agora eles vão dar mais 8 milhões e meio? Aí calaram a boca agora, vão dar mais 8. Mais 8 milhões, para quê? Não, e hoje tem uma notícia importante a respeito do Museu, do Museu Santos Dumont, na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. O museu vai fechar simplesmente porque não tem mais dinheiro, está caindo tudo. Então, é o que eu digo, então vai resolver, vai tomar vergonha na cara e vai cuidar da cultura do nosso país, tudo bem, mas então vamos objetivar. O que está precisando agora, que não caiu, que não incendiou, que está inteiro, que está com todo o seu conteúdo, seu patrimônio? Agora vamos botar mais 8 milhões e meio? Mas, Magda, eles não estão conseguindo, por exemplo, aqui, pagar a folha de pagamento. É, então. Pagar os salários, 13º atrasado, eles não conseguem chegar nesse nível cultural. O básico não está sendo fornecido. Tem uma... Questões sanitárias, questões de educação... Mas as verbas são diferentes, as assinaturas são diferentes. Não, com certeza, mas assim, se eles não dão valor para o básico, que é a população passando fome, as crianças sem escola, se eles vão se preocupar com o Nietzsche. Magda, ainda sobre o Museu Nacional, existe uma equipe de europeus que sugeriram que, ainda que aquelas peças que foram destruídas, se busquem informações bem precisas e elas podem ser feitas através daquela 3D. Sim, sim, sim. Então, a impressora 3D. Então, eles estão fazendo pesquisas. Seria muito interessante que o museu aceitasse. Por quê? Porque, ainda que não sejam originais, é uma forma de as populações futuras do nosso país ter condições de ter acesso à sua história, porque o Museu Nacional tem essa peculiaridade. Ele trata da nossa história, tinha a certidão de nascimento do nosso país e que foi destruído. E que foi depois... Um prédio com mais de 200 anos, isso é que dói. É, é um absurdo. E tinha aquela escola que as crianças tinham agendado a visita ao museu, e eles deram um jeito de fazer também, usando tecnologia, uma série de coisas. As crianças ficaram todas sentadas no chão, na frente do museu, e foram projetados, projetados as imagens, algumas peças que o museu tinha, não tem mais, enfim. Então, foi uma maneira... Então, por que que depois da casa arrombada, vocês botam tranca de ferro? Não dá. Não dá. Falando em tranca de ferro, eu estava me lembrando agora que tem alguns partidos, enfim, políticos que pregam que a intervenção militar, em algumas regiões como no Rio de Janeiro, é sinônimo de fraqueza. Pelo amor de Deus. Primeiro, eu queria mandar um beijo grande, falando de militares, para o Carlinhos e para Zezé. O Carlinhos é um militar exemplar, que já nos representou como adido em outros países, então, vai um beijo carinhoso, ele nos assiste todos os dias. Bom, voltando ao tema dos militares e da intervenção no Rio de Janeiro, a arma hoje que foi encontrada, uma metralhadora Browning... Checou a ponto 50? É. A ponto 50? 500 tiros por minuto. De 400 a 600 tiros por minuto. É a maior arma já encontrada no Rio de Janeiro. E aí, quem é que tem preparo para enfrentar esse tipo de situação, porque aquilo lá é uma... É arma anti-helicóptero? É a arma utilizada para derrubar aqueles helicópteros de ataque. Quer dizer, helicópteros de ataque e voo em baixo ou voo em diagonal para lançar míssil, é a arma que se usa para... Eles estavam negociando, a polícia estava indo atrás dessa informação, eles estavam negociando essa arma por 200 mil. Barato! Baratíssimo! Também acho. A arma dessa custa 250 a 300 mil dólares. Para não ser mal compreendido. Eu duvido que alguém seja contra o Exército Brasileiro. Pelo contrário. Não, ele é fraqueza. Algumas interpretações... Talvez seja uma das instituições que mais saiu protegida, que até hoje... Que são respeitadas. Que são respeitadas. Mas tu não tem casos de corrupção, tu não tem os generais atuais, então ela está protegida. O medo, o que nós falamos aqui, por isso que eu quero fazer a extinção, para que não seja confundida com esse grupo que tu nominou, é que exatamente, não havendo um serviço de inteligência para fazer o enfrentamento, nós tínhamos medo que o Exército saísse com descrédito de lá. Pelo contrário, é uma preocupação com o Exército Nacional, porque o Rio de Janeiro se demonstra tão insolúvel. E se não houver uma organização de todas as polícias, a civil, a militar, o Exército que lá chega, e um trabalho de inteligência para resolver, como o Chicão diz, como se resolveu na Colômbia, se tu não fizer um trabalho macro, meu medo é que saísse o Exército chamuscado de lá. E se os Exércitos saíssem chamuscado de lá, não nos resta mais nenhuma esperança. Porque... É, não. E aí é o fim, né? Se ele não conserta... Nós estamos jogando tudo ou nada. Ou eles consertam o Rio de Janeiro, que é a nossa torcida, a nossa expectativa, ou realmente a gente termo pelo conceito. Doutor Ruxa, eu quero dizer o seguinte, que numa pesquisa realizada, e que eu li, cujo resultado eu li hoje, a Colômbia se torna novamente a maior produtora de cocaína do mundo. As Farc estão... Mas ela nunca parou. Nunca parou. Mas agora é o problema disso. Ela saiu do cotidiano. O problema não é a produção da cocaína, o problema é a distribuição. O México não produz, mas os cartéis mexicanos são violentos. E eles que comercializam a cocaína. Por que que você acha que o Maradona foi lá pra Sinaloa? É lá o cartel mais terrível. Gente, ele tá morando em Sinaloa. Não sei por que o Maradona mora em Sinaloa. É lá a melhor cocaína do mundo, né? Que é qualidade de vida. Isso não dá, tem que rir. Mas pro Maradona, qualidade de vida, cocaína, e Sinaloa, e fica aí em Campo, que é melhor. É verdade, a melhor qualidade de vida é muito bom. Falando em cocaína, vocês viram que saiu agora um tratamento pra questão da cocaína? Com células-tronco? Vocês viram? Não, não. Deixa eu pegar aqui a matéria. Pode seguir aí que eu trago a matéria aqui pra vocês. Eu gostaria de convidar todos a conhecer. Nós estamos no mês de prevenção ao Alzheimer. Existe um projeto da PUC, do Hospital São Lucas da PUC, chamado Projeto Música para a Vida. do Serviço de Geriatria do Hospital. Eles estão com inscrições abertas para o voluntariado. Entrem no YouTube, conheçam esse importante projeto, é muito interessante. Inclusive, os voluntários que tiverem interesse, certamente vão se beneficiar. É lindo. Achei aqui a matéria. Bom, a Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, está fazendo... Descobriu praticamente a cura pro vício em cocaína, tá? E também funciona para casos de overdose, fazendo teste em ratos, em laboratórios, com a implementação de células-tronco geneticamente modificadas. Elas liberam umas enzimas que removem essa substância do organismo. E essas células-tronco são capazes de atuar por 20 ou 30 anos. Ficam soltando essas enzimas. Superiu essa abstinência, a sensação de abstinência ao drogado. Então, agora eles estão aprofundando para poder tratar a questão do alcoolismo e de outros vícios. Isso é incrível. Eu acho que a medicina está caminhando para... Vício em pimenta, quem? Essa é boa. Célula-tronco, pavice em pimenta, eu também quero. Dona Magda... Pois não, senhor. Sabe o que é que eu lembrei hoje, Rojo? Pois não? Do porco. Ah, meu Deus. O Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou. Não sei se volta a palavra para mim, dona Magda, já que o porco... Já que o assunto do porco não evoluiu na brincada. Não, ontem nós trouxemos a questão do processo criminal em relação ao bispo. Hoje, Adélio Bispo, hoje eu trago a notícia do inquérito policial que tramita, porque na verdade já são dois inquéritos. O inquérito que foi prorrogado por 15 dias e tão somente por 15 dias, porque ele já tem a identificação da materialidade, o autor, todas as questões para encerrar esse inquérito. Então, foi só esses 15 dias para fechar, porque como tem réu preso, ele tem preferência sobre tudo. Mas foi delineado agora o que se busca no segundo inquérito. Então, eles definiram um espectro de até dois anos. Eles vão investigar a vida desse senhor, as contas bancárias, as contas telefônicas, no universo de até dois anos. Por que esse critério? Eles informaram hoje, reuniram os jornalistas e informaram. Por que dois anos? Porque se trabalha com a hipótese que de dois anos para trás o candidato não era candidato, ou não era tratado como um candidato. Então, se há uma motivação política, ela teria de dois anos para cá. Então, essa é a linha de investigação, está sendo revirada a vida desse cidadão. Este inquérito, este não tem prazo, não corre prazo nenhum e pode se fazer uma inquisição extremamente importante. Isso eu leio aqui alguns e-mails, senão as pessoas depois nos matam, porque a gente fica aqui batendo boca e não lê os e-mails deles. Boa noite, bancada imensa. Hoje, eu e minha família fomos conhecer a Orla do Guaíba e passamos no Parque Farroupilha. Indo e vindo, encontramos o piquete da Rede Pampa. Que glamour, que acolhimento. E o cafezinho, delicioso. Parabéns. Bom Jesus. Magda, que Nossa Senhora da Paciência esteja contigo. Não deve ser fácil. Abraços, Galdérios. Débora Santos. O Rafael Martins diz assim. Pessoal mais alto austral e lindo da TV Gaúcha. Enfim, tem uma pergunta. Brasileiros e gaúchos levam a sério essas pesquisas eleitorais? Eu penso que não. Eu decido meu voto, não pelo que os outros pensam sobre um candidato, mas sobre o que o candidato me apresenta. E não xinga o Chicão, Magda, por favor, Rafael Martins. Não, não, sim, não. Mas é claro, mas não, mas não. Aqui o Rafael Martins... Também o mesmo. Sim, mas olha o que ele disse. O Vitorino nem parece CDF quando se alia o Chicão para integrar a turma do fundão da sala. Admiro demais os dois, mas menos, né, pessoal? Leitura é válida, só penso que não deve ser imposta. Tem que ser um prazer ler. Lembra. Não, uma tortura, Rafael Martins. Dona Magda, se eu quero ir, né? Gente, deixa eu falar um negócio para o Mário. Mário, hoje saiu a pesquisa para governador do Rio de Janeiro. E o Eduardo Paes está na parte. Eu lembrei do negócio que nós conversamos. O Eduardo Paes disparou e o Romário está desabando numa questão. Eu acho que corre o risco do Eduardo Paes ganhar, inclusive, no primeiro turno. O Eduardo já é o governador. O Eduardo já é no primeiro turno. Não, para, 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 que eu quero descer. Eu não quero mais ficar mesmo. Esse cara era para estar preso e tem gente que vota nele. Depois o Rio de Janeiro se queixa. Aí você vê os telejornais lá do Rio de Janeiro, gente chorando, não sei o que. O que é que você votou na última eleição? Sabe? Ah, porque é uma barbaridade, porque estão roubando o Estado, que é o Rio de Janeiro. O que é que você votou na última eleição? Aí... Tu vai falar sobre esse assunto? Não, eu já falei. Tá, eu posso só deixar o Rússio falar, depois eu passo para ele? Eu sou o Rússio, eu falo. É tão importante... Não, para! Ah, não, eu defendi o Mário até agora. Hoje estão todas umas bonecas. As meninas estão demais hoje, Donalda. Não, as meninas estão demais. As meninas estão demais. Eu sou seu fã, eu li ouço até no rádio, eu sou... Chegou, vamos lá, vai adiante aí. É que tocaram num ponto extremamente severo aqui, que eu discuto a importância das pesquisas. Elas influenciam, sim. Tanto é que nós estamos noticiando migração de voto, tá? Migração de votos de centro, porque estão elegendo já o seu maior inimigo. Eu acho, neste caso, como eu sou pela liberalização de tudo, mas negar que elas influenciam, que elas influenciam, não dá para negar. E acabam provocando um senso de injustiça, porque os dois turnos foram criados com o seguinte objetivo. No primeiro turno, tu votaria naquele que tu mais gostasse, naquele que tu mais te identificasse. E o que acontece pelas pesquisas é que tu acabas mudando o teu voto para não deixar eleger ou levar para o segundo turno alguém que tu não queira. Ana Magda, eu queria fazer uma homenagem a uma das maiores atrizes do cinema mundial, que hoje está completando 84 anos de idade. Eu falo de Sofia Loren. 80? Tem 4. Nossa, e linda, e ela continua linda. A Sofia Loren, indiscutivamente, é uma das mulheres mais talentosas da história do cinema. A Sofia Loren foi Miss Roma e começou a tentar o cinema, no início, no início da sua vida, muito jovem ainda. E fez algum dos filmes mais fantásticos, como, por exemplo, Casamento à Italiana, com Martiello Mastroeni. Eu nunca ri tanto, porque ele era impagável, maravilhoso, Martiello, e ela, linda, fantástica, excelente atriz. Mas tem um filme dela que deu o Oscar, o melhor filme, de melhor atriz, chama-se Duas Mulheres. É um filme em que ela tem uma filha e, na época da guerra, elas conseguem fugir e tal, e se refugiam em uma igreja. Entra um bando de soldados estrangeiros e estupram as duas. E ela se oferece, ela diz, não, não, mas minha filha, não, pelo amor de Deus, eu, eu, pode ser eu, não tem, sabe? E aí os soldados, os soldados, que se não me engano eram armênios, estupram ela e a própria filha. As duas saem ensanguentadas, aquilo foram 50, 40 homens, não sei, não me lembro exatamente. Que filme maravilhoso, é isso? Duas mulheres. E deu a ela o Oscar. A cena, as cenas que são mostradas, o realismo do cinema italiano, pra mim foi fantástico nesse filme. E ela ganhou o Oscar em função desse filme. Ela fez o El Cid, ela fez tantos outros filmes maravilhosos. É a minha musa, Sofia Lora. Falando em cinema, falando em arte, vamos ao programa. Se pegue a sua agenda aí e anote mais uma dica que a Alice vai passar pra vocês aí. É um dos destaques do final de semana. É um musical, o som e a sílaba, que entra em curta temporada nos próximos dias no Teatro Unicinos em Porto Alegre. E a história aborda a relação entre uma cantora autista e a sua professora de canto. A música une as duas e faz com que uma transforme a vida da outra. O espetáculo, que tem texto e direção de Miguel Falabella, conta com duetos e trechos de óperas. As sessões vão ser sexta e sábado, às nove da noite, e domingo às sete da noite. E além de prestigiar a trama, o público também vai poder participar de um bate-papo com as atrizes. Mas isso no último dia de apresentação. E nesse debate vão ser discutidas a construção do espetáculo e a preparação pro desenvolvimento dos personagens. E depois no Rabiche, Magda, eu vou falar de uma outra peça. Tá, Miguel. Ou seja, não me chama agora porque eu não vou falar agora. Eu vou falar depois no Rabiche. Já me deu um toque. Olha aqui, ó. Falando de arte, Magda, se der um tempo, dá um toque, por favor, para o Marni e para o Gustavo, que foi lançado esta semana o novo álbum do Tony Bennett e Diana Krall, somente com temas de George Gershwin. O disco já pode ser escutado no canal oficial do YouTube do Tony Bennett. Abraços, Fabiano Rodrigues, que é um músico maravilhoso. Um disco que a gente não precisa ouvir, já sabe que é bom. É bom, né? E a Diana Krall, que é maravilhosa, é casada com Elvis Costello. Que, para mim, hoje é o melhor cantor britânico. O Elvis Costello, né? Aquele frioso e tal, meio cariquesco, meio desprovido de pelos aqui e tal. E ele canta maravilhosamente bem as músicas, as músicas do grande Burt Baccarat, né? Que é o chupão de Caterine. Mas você tem certeza que é o Elvis Costello? É o Elvis Costello. O Elvis Costello é um horror. Nada a ver. Ele desafina, toca mal guitarra, desafina. O cara é uma tragédia. Não, estamos falando de outra pessoa. Quem faz playback? Sim, porque não pode ser o Elvis Costello. O Burt Baccarat chamou ele, você vai cantar as minhas músicas. E o Burt Baccarat não entende nada de música. É de cada o quê, o Elvis? Chicão, quem te mandou um abraço foi o amigo Henrique. Hoje estive lá. Academia lotada, nossa Academia Moins. Hoje funciona que nem nós, não tem feriado. Eles não têm feriado, não têm dia. Eu ia ver o Victorino no... O Rússio hoje passou o dia tocando violão, na academia. Querido, ele trabalhou a vida inteira. Programou a vida dele para hoje estar da maneira que ele está. Vagabundiando. Exatamente, mas até para vagabundiar a gente tem que se planejar. Exatamente. Tem que ter planejamento. Quero então mandar um abraço para o meu amigo Henrique, então, que transmitiu esse abraço para o Chicão. Está com saudade do Chicão lá e convidou lá. E lá não tem só exercício. Quem quiser almoçar lá, pode ir lá. Também tem almoço também. Eu não estou entendendo. O que é isso? É uma academia? É uma academia. É uma academia Moins. Agora, Porto Alegre, que parecia estar melhor nos últimos dias, mais segura, a gente estava sentindo que é Porto Alegre que estava mais segura. Nos últimos dias, meu amigo, o que é isso? Só nesse feriado, foram três que foram encontrados mortos dentro do carro, um num bairro de classe alta. Agora, no final da tarde, agora também. Teve mais um. Ah, é? Agora, não sei o negócio. Não, olha, ontem teve esse que a Carla está falando, que acabou o carro sendo, o carro com o morto dentro, sendo encontrado ali na Barão de Ubar. Isso trabalhou por ali, sabe? E já era o segundo assalto que eles estavam fazendo. E aí, alguém achou isso. Alguém achou. Sabe o que está começando a acontecer? E eu disse aqui, algum tempo atrás, que era um perigo que isso começasse a acontecer. O cidadão de bem está se armando e está marcando vagabundo no bairro. É, isso. O vagabundo começa a... Porque assim, os tiros que foram dados eram de uma pistola. É. E outra coisa. E outra coisa. Ninguém viu, ninguém sabe quem é. No meio da rua movimentar, ninguém viu, ninguém sabe quem é. Exatamente. Não, nada. O cidadão de bem está começando a reagir. E eu disse, isso é um perigo, porque nós vamos viver daqui a pouco guerra nas ruas. Sim, sim, sim. Guerra nas ruas, porque foge ao controle. A polícia não tem mais como controlar. O cidadão de bem está correndo risco, comprando arma, se armando. E eu disse aqui há uns dois, três anos atrás, lembra ali, ó, cidadão de bem vai começar a comprar revólver e vai começar a matar vagabundo que começa a aparecer. O que é o que parece que está acontecendo? Esse episódio é. Ah, é o fulano, é o fulano, já sabe quem é? Dona Magda, só para encaminharmos com uma notícia boa, 100 mil novos empregos no mês de agosto. Já havia sido um viés de crescimento, porque julho havia sido 47 mil, e junho era um viés negativo, tinha dado 661 empregos negativos. Então, 47 em julho, 100 mil. Em agosto, notícias do meu amigo Temer em seu Twitter. Olha só os números, Gustavo Vitorino, da pesquisa Ibope, que foi divulgada nesta quarta-feira para o governo do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, 24%, Romário, 18%, Antônio Garotinho, 12%, Tarcísio Mota, 4%, Índio, 4%, Pedro Fernandes, 2%, Márcia Tiburi, 2%, Wilson Witzel, 2%, Marcelo Trindade, 1%, André Monteiro, 1%, Deise Oliveira, 1%, Luiz Eugênio, 1%, Brancos e Nulos, 20%, Não Sabe ou Não Respondeu, 8%. Aqui, os dados da pesquisa, margem de erro, 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram 1.512 eleitores em 42 cidades. A pesquisa foi feita em 16 até 18 de setembro e o registro no TRE, Rio de Janeiro, 00470 barra 2018 barra 2018 e no TSE BR 07567 barra 2018. Essa pesquisa mostra, é interessante porque os primeiros números, né, Marne? O Romário tinha mais do dobro do Eduardo Paes e veja você como o andar da eleição. É a última que eu vi, era isso. Vai provocando um monte de... Outra coisa, a Márcia Tiburi, essa votação muito baixa dela... Baixíssima! Mostra a dificuldade que o PT tem no Rio de Janeiro. Ela é muito, mas ela é muito radical, a Márcia Tiburi. É, mas o PT tem muita dificuldade em montar bases eleitorais. O Rio de Janeiro sempre foi um problema para o PT. Porque o PSOL é mais forte no Rio de Janeiro que o PT. Mas sabe que o Haddad está subindo no Sudeste, né? Não sei Rio de Janeiro, mas no Sudeste ele está crescendo, apesar de que Bolsonaro ainda continua liderando, mas há um crescimento. E saíram os números do TSE ontem que mostraram que 146 políticos tiveram o seu registro negado pela lei da ficha limpa. Isso eu também acho uma notícia boa, né? Porque no passado seriam mais... Eu acho um número ínfimo perto do que tem por aí. Eu acho muito pouco, muito pouco. E outra coisa, e está cheio de gente que tem ficha suja e está aí? Consegue eliminar. Consegue eliminar. 74 casos ainda estão pendentes de julgamento. Isso que eu acho que confunde o eleitor. E aí o cara consegue uma eliminar. Ou então o sujeito tem uma ação em primeira instância, ele perde em primeira instância, perde em segunda instância, aí entra numa outra instância recursal e entra com um pedido para que... O efeito suspensivo. O efeito suspensivo. Coisa assim, enfim. Sabe? Aí fica... Vira uma bagunça. Que bobagem é essa de querer botar regra aqui e aqui se achando de tudo? Ou a lei é igual para todos. É isso aí. Então esquece a lei. Porque tal... Eu também acho. É uma perda de tempo, tá? Confunde a cabeça das pessoas, sabe? E assim, ó... Só cada vez mais ratifica que as pessoas fazem o que querem, que bem entendem, não tem punição, não tem justiça, não tem... Não, é que vem uma bagunça porque cada juiz decide uma coisa. O grande causador disso, porque a divergência entre a primeira instância e a segunda instância sempre existiu desde que a roda gira. Mas o que era a última cor na Corte Suprema? Era o balizador. Quando chegava ali, ela definia, é assim, e aí todo mundo se submetia. Hoje a própria corte não conclui sobre nada. Então fica a bagunça. Entre uma turma que diverge da outra, a própria corte colide, inclusive nas suas câmaras. Você viu o seguinte, o plenário do STF decidiu que prisão em segunda instância com condenação por colegiado é assunto encerrado. Aí a segunda turma soltou o Zé Disseu utilizando o princípio da plausibilidade que o ilustre presidente do STF criou, que eu nunca vi falar, nunca vi em livro nenhum, princípio da plausibilidade. Ah, o recurso do Zé Disseu é plausível, portanto ele tem que ficar solto. Não, e dizendo o seguinte, que ele não estava soltando, que não era, ele reconhecia que era proibida a prisão em segunda instância, que ele reconhecia a decisão, mas como era plausível o recurso. Não, olha, olha isso. Mas isso é uma decisão política, isso é uma decisão política, não é uma decisão jurídica. Mas gente, não é embasada. É explicar o inexplicável. É explicar o inexplicável. É explicar o inexplicável. E o Beto Richo. E o Beto Richo. Ah, pois é. Ah, pois é. Essa é mais grave. Essa é muito mais grave. Falasse aqui esses dias, né? Falei tecnicamente, porque quando a gente deu a notícia, foi uma coisa, depois que se leu o porquê que ele tinha soltado, aí fica difícil. Ficou pior, né? Ficou pior ainda. Doutora Luciane, eu só que peguei, não queria perder o mote do que a senhora falou da questão da cocaína aqui, porque eu peguei um ator muito famoso, quem acompanhou nos anos 80, desculpe, chutei a doutora Roberta, o juiz não deu falta aqui. O juiz não deu falta, nem o amarelo me deu, o juiz não deu falta. Tu tá um gagaato? Tá nervoso? Tá chutando? Eu tô atento. Tá um gagaato. Tá um gagaato. Eu quero dizer que o senhor não me chutou, acho que foi a cadeira. Pois não. Na verdade, nós nos anos 80, nos anos 80 tivemos o Bozo, que foi um artista, um artista que trabalhou com esse personagem, pelas crianças admiradas, depois teve um filme no qual ele ficou muito famoso. E essa pessoa, essa pessoa civil, o cidadão que viveu um problema com as drogas muito sério. Ele chegou, ele deu um depoimento, e eu gosto desses depoimentos daqueles que superaram, porque eles são exemplos, né? De que pode haver cura. Então, ele confessou que chegou a fumar 40 pedras, mano. Não sei como é que dá tempo. 40 pedras por dia. Pedra é destruidor. Ele chegou a ficar 120 horas sem dormir, e gastava em média 7 mil reais com droga. Fez programas de televisão sobre efeito de álcool e sobre efeito de droga, e felizmente se converteu, se converteu pra uma determinada religião, e hoje ele vive de palestras, se declara totalmente curado. Que bom que ele conseguiu o senhor. Ou seja, vive de palestras contando a sua história. Então, isso eu acho que é um incentivo, é importante que se faça. Como Casagrande. Como Casagrande, né? Que se dê esse exemplo pra aquele que às vezes tá nos ouvindo aí, sofrendo, lutando, com recaídas, né? Porque há uma luz no fim do dia. E é uma doença, tem que ser tratada com o tal. Uma doença, né? Evidente. E o bacana desse trabalho feito pela Universidade de Chicago é que todos os animais que receberam essa terapia deixaram de consumir a droga, a cocaína. 100%. Enquanto que aqueles que não receberam o tratamento foram a óbito. Então, olha, isso é muito importante. Revolucionando. Olha aqui, ó. O Internacional também teve problemas com as drogas de 2017. Olha aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Agora, esse papo todo que a gente tá falando, falando assim sempre com prevenções e coisas assim, o nosso telespectador Gilão Camilo disse assim, parabéns ao programa por incentivar a leitura para crianças. Minha filha hoje, com 20 anos, desde pequena leu as revistinhas infantis da Disney e fez muitas palavras cruzadas. À medida que foi crescendo, começou a ler livros e isso tornou-se um hábito para ela. Hoje, ela é uma leitora assídua. Isso é legal, né, que a ideia justamente é essa. E o Rafael Breda, que há muito tempo, pelo menos, não se comunicava. Na audiência do programa, um ótimo final de noite. Um abraço especial ao Marne, que sou muito fã. E deixa eu aproveitar para mandar também um abraço, um beijo para uma telespectadora nossa, que é a Jussara Cristina. Ela deixou um cartão dela lá para mim, lá no salão, nós vamos no mesmo salão. Ela nos assiste, gosta do programa. Então, fica aqui o nosso beijo, o nosso abraço para Jussara Cristina, nossa telespectadora. Boa noite, bancada inteligente. É que não podemos falar, mas tenho certeza que o sábio Marne Barcelos já sabe quem será o presidente. E já sei quem será o governador também. É. Sabe tudo, hein? Sabe, sabe. É o sabidão. É o sabidão da bancada. É o sabidão da bancada. Sabe tudo. A pesquisa está aí. A pesquisa está no indicativo. Não tem como. A pesquisa, ela vai, ela é progressiva. Não é intuição, né? Não é coisa preditiva, não. Não é minha estrutura preditiva. Ah, mas no segundo turno, tá. Tá. A gente pesquisa no segundo turno, dá um empate técnico e só o Marne sabe o resultado aqui. Que fenômeno, né? Que fenômeno, né, seu Marne? Cartomante. É. Eu falo fora do ar. No ar eu não posso falar. Mas eu quero falar, então, aproveitando que já deixaram, me deram a oportunidade de falar rapidamente dos aniversários de hoje. Primeiro, o Brigadeiro Eduardo Gomes, que foi uma das figuras importantes dentro da política brasileira, candidato à presidência da República. Humberto de Alencar Castelo Branco, que morreu em 1967, logo após deixar o primeiro governo militar. Castelo Branco foi vencido no voto, ele queria apenas ficar dois anos e chamar as eleições gerais, mas o Conselho de Militares não permitiu isso, ele permaneceu quatro anos na presidência e depois morre naquele trágico acidente que foi explicado, mas não foi explicado até hoje. Frank De Waal, que é o maestro, compositor e arranjador norte-americano. O Bidúlio Varela, o meu caro Chicão Tofani. Foi um grande jogador o Varela, né? Um grande... Uruguai. Capitão do time Uruguai ganhou na Copa de 50 no Maracanã, deu o Maracanácio. O Maracanácio. Fernando Rei também, outro ator espanhol, que fez aquele filme Marcelino Pão e Vinho. Fernando Rei. Bom filme bom. Paulo César Farias. Quem é que não lembra? Acho que os jovens não lembram mais. PC Farias, que era o homem do dinheiro do Collor. Eu conheci a casa dele lá em Marcelo. Eu conheci o PC. Onde ele morreu? Era o rei do uísque. Esse bebia muito. Zélia Cardoso de Melo. Zélia Cardoso de Melo. Zélia Cardoso de Melo foi a mulher que confiscou a poupança quando o Collor assume a presidência da... Foi por sugestão daquela senhorinha. É, da Zélia Cardoso. Eu conversei com a Zélia diversas vezes, etc. E a Zélia me pareceu uma pessoa postada, muito calma, muito doce e tal. Não sei qual foi o envolvimento dela. Eu sei que a entrevista, você deve lembrar, usa que tem um pouquinho mais de idade. A entrevista dela, quando ela foi tentar explicar... É. Foi a coisa mais horrível que eu vi na minha vida. Foi a coisa mais horrível. Foi horrível a defenestração responder o processo e foi inocentada de todos. Me dá uma vírgula, porque a matéria é muito importante. Uma vírgula do outro. Uma vírgula. Assim, para que vocês entendam o confisco, quando foi para a explicação, se esperava uma explicação da mais científica possível. Da onde surgiu aquele número de 20 mil, de 50 mil, que seria, né? Tu imaginava que deviam se reunir dos cientistas, dos mais entendidos ali, número de capital social, mas não era dividido pelo número de pessoas e surgiu aquele número. Não, eles ficaram por baixo da mesa mandando bilhetinho. É 50, é 40, é 30. Assim foi definido o número do valor que seria liberado para pobre da população. E quando o Collor chama ela para ser a ministra, ele disse, pela primeira vez a ministra da economia vai ser uma mulher. Nós estamos salvos. E foi exatamente... Sim, eles estavam, né? Não. Inclusive, quem tinha dinheiro no banco foi avisado. O Sarney sabia. Marli Barcelos, eu tinha vendido um apartamento, tá? E precisava comprar. Era a única coisa que eu tinha. Era a única coisa que eu tinha. O dinheiro estava na conta. E eu tinha comprado. E por quê? Porque eu precisava comprar um apartamento maior. Aí eu botei o dinheiro na poupança. E ela confiscou. E nunca mais. Confiscou o meu dinheiro e nunca mais. É um amigo meu que se matou. Eu acredito, querido. Foi a vontade que eu tive. Se eu não tivesse uma filha pequena na época, eu não sei se eu não teria feito isso. Eu tive um amigo que tinha encerrado, vendido seus negócios. Sabe uma pessoa que não tem nada na vida aí? Eu tinha aquilo. Conseguiu economizar. Eu precisava. Consegui. Só que eu precisava mudar. Porque eu já tinha uma filha. Eu tinha um amigo que tinha vendido seus negócios, uma fortuna. Pegou o seu dinheiro. Disse, ó, vou me aposentar, vou viver a vida. Pegou naquele famoso mês de fevereiro. Pegou, vendeu tudo, botou o dinheiro na poupança. Nos encontramos na praia, né? E eles, pá, puxa, eu larguei essa vida aí, coisa assim. E pegaram todo o dinheiro do cara. E pra encerrar, o Juan Pablo Montoya, que é um piloto colombiano de corridas. O Chicão conhece bem a história dele, né? É o único piloto colombiano que chegou na Fórmula 1. Chegou a ser vice-campeão da Fórmula 1. E ele continua interessante, porque ele tá com 45 anos. 43. É, 43, pensei que era 45. E continua correndo na Fórmula Indy, na Ascara, nos Estados Unidos. Foi o único colombiano famoso até. É, o único corredor colombiano. Muito bem. Vamos aproveitar este momento para ler mais aqui um e-mail. Com referência a essas pesquisas, sinceramente, não acredito em vista do que tenho escutado. Vou dar exemplo. Domingo, peguei um Uber para ir ao parcão. O motorista me perguntou se ia apoiar o Bolsonaro. Se ia apoiar o Bolsonaro. Ele me falou que ele e a família votavam no candidato e que em cada dez passageiros, no mínimo sete estão se declarando eleitores do Bolsonaro. Minha família, 70% é Bolsonaro, no meu prédio também. E não é conversa fiada. Então, que pesquisas são essas? Ele pergunta o Luiz Brasco. Tem muita gente que até conversa com o motorista do Uber. Mas, para colocar numa rede social ou conversar com amigos próximos, realmente não está dizendo em quem vai voltar. Vamos ver o que mais tem de dicas ali com a Alice. Vamos ao programa e sim. Temos mais uma boa opção para esse final de semana. É uma peça que vai estar pela primeira vez em Porto Alegre, que se chama Jovem Estudante Procura, que vai estar em cartaz aqui na capital nos próximos dias. É uma comédia que retrata a vida de cinco jovens que resolvem morar juntos. E esse espetáculo aborda a entrada no mercado de trabalho, as conquistas e as decepções amorosas. Também é uma história sobre amizade e união. O elenco é formado por jovens da nova geração de atores de destaque nacional. E a peça vai ser apresentada domingo, às seis da tarde, no Teatro Dan Higgs, que fica ali na Avenida Ipiranga, aqui na nossa capital. E depois eu tenho mais uma dica de um espetáculo, Magda. Ó, já se candidatou, já guardou o lugar para ela, tu viu? Vamos lá. Já está aprendendo. Já está dando as cartas e jogando demais. Ótimo. Agora, não foi o dia bom para pousos e decolagens. Tá! Aqui no Brasil, saiu um voo de São Paulo e quando chegou em Nova York, teve que fazer um pouso de emergência, tinha um problema na hidráulica e os passageiros só ficaram sabendo na hora que estava pousando, que daí o piloto teve que dizer, tá cheio de ambulância, tá cheio de bombeiro lá embaixo. Eu acho. Mas não é nada, viu? Mas não é nada. Não é nada. Não é nada. Tranquilo, vai dar tudo certo. Nós estamos em Nova York, no Brasil. 418 bombeiros ali em volta. Exatamente. E um outro voo também, agora na Índia, eles levantaram, decolaram e tiveram que voltar porque as pessoas tiveram um sangramento no nariz e no ouvido porque a tripulação esqueceu de pressurizar. Ah! Que maravilha! Que legal! Foi com emoção, ela queria botar um pouquinho mais. Que horror! Que horror! Que esquecimento, hein? Aliás, a qualidade dos pilotos é fácil constatar. O bom piloto é aquele que tem o mesmo número de aterrissagens igual ao de decolagens. Esse é muito bom. É esses são os bons, né Gustavo? É muito engraçadinho, né? Fala. Dona Magda. É um amiguinho, né? É um coleguinha de banda. Já confessei meu erro, já confessei meu erro, Dona Magda. Sócio. Sócio. Ele precisava que alguém assinasse, se eu não tivesse assinado ele tava lá até hoje, Dona Magda. Ninguém aqui vai me buscar no hospital. Eu até não pretendia deixá-lo pra sempre, mas deixasse uns 15 dias lá até ele assinar aquele documento lá, Dona Magda, pra ele poder sair. Pois é, mas saiu. Dona Magda, só pra atualizar, o Lewandowski já prometeu pra semana que vem ele vai trazer pra plenário aquele julgamento interrompido quando estava 7 a 1, lembra? O julgamento virtual, né? Do ex-presidente Lula. Embora estivesse 7 a 1, era virtual. E no Lewandowski, então, diante do voto divergente, ele pediu para estudar. Por que que ainda é relevante? Porque no momento que sai do virtual e pede vistas, ele agora será em plenário e os votos poderão ser alterados. Então, sempre fica a expectativa. Numericamente, mantendo os votos, não há mais como alterar o resultado. Mas como os votos só são profetizados depois de encerrado o julgamento, tem que se aguardar pra encerrar definitivamente mais este recurso não provido. Muito bem. Mário Barcelos. Os Diários da Primeira Guerra Mundial. Tá saindo um livro agora sobre os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, lançado pela editora Todavia, Era do Cometa. É de um alemão chamado Daniel Schoenfluch, que transmite o espírito do tempo marcado por mudanças de pensamento da perspectiva do futuro. Muita gente diz, todo mundo diz, Primeira Guerra e Segunda Guerra. Em realidade, a Primeira Guerra Mundial é chamada de a Grande Guerra e a Segunda Guerra Mundial, sim. Nessa Primeira Guerra Mundial, segundo as estimativas, morreram 9 milhões de soldados oficiais e outro tanto número de civis. A época ainda da Guerra de Trincheiras e quando começam, começam os combates no ar, onde a força aérea alemã, através de personalidade, se sobressai até a derrubada do Barão Vermelho, que era um nobre alemão, que era um garoto de vinte e poucos anos de idade, que abateu 80 aviões alemães, que foi reconhecido inclusive pelos próprios aliados. A Primeira Guerra Mundial foi dominada pelos aliados, mas com armistício proposto em 1917 pela então Rússia, a Rússia que começava já a União Soviética em função da Revolução Bolchevique de 1917, nessa mesma época se retira, dando mais força à Alemanha. A Alemanha pede esse armistício, não teve seu território invadido e todo mundo conhece a história através do Tratado de Versalhes, que esse livro tratará com toda certeza. Magda, eu recebi agora informação de telespectadores avisando que o ministro Ricardo Lewandowski quer uma sessão secreta no próximo dia 26 e isso está causando uma certa indignação, uma grande indignação em muitos brasileiros que já estão sabendo, inclusive a TV Justiça, porque não poderiam estar então veiculando as sessões que são sempre abertas aos telespectadores e o público em geral, é uma forma de aproximar... Prestar a conta, né? Prestar a conta do trabalho. Prestar a conta. É bem interessantíssimo. É, mas não, de interessante não tem nada disso. Interessante não tem nada. Mas as sessões secretas não tinham sido extintas pelo Ayres. Aí é que vem. Ele está pedindo que essa sessão, ele está justificando, Gustavo. Por quê? Ele está justificando que o Supremo está sendo desmoralizado. É um retrocesso. Como os seus votos estão sendo publicizados, então estão ridicularizando os votos. E isso é transparência, né? Ele queria ali. Ele queria a proteção. Agora vejam o grau de relevância que teria. Nós irmos dormir com 7 a 1, e não é o 7 a 1 aquele da Alemanha. Ou os da Alemanha. E aí uma tira de julgamento dizendo alguma mudança muito significativa nesse resultado. Então, eu acho que não fecha com nada do que a gente propulga no dia a dia. O ministro Evandosa está provando que é outro que não tem condição de usar aquela toga do STF. Porque um país tentando dar transparência, tentando acabar com a corrupção, tentando buscar um norte. E ele vem com a proposta de trazer de novo reuniões secretas? Gustavo... Sessões secretas? É andar para trás, né? E veja o retrocesso. É um nítido retrocesso. Dia 26 é a sessão que vai julgar a libertação do Lula. Ele quer a secreta. Ele quer a secreta. Ele quer a secreta. Mas é em cima desse julgamento que eu tinha dado. Eu pensei que tínhamos feito a correlação exatamente em cima da decisão que ele marcou para a próxima semana. Levandowski solicitou que seja ela fechada ao público e que não seja televisionada. Olha que maravilha, senhor Levandowski. O que fizeram com a Suprema Corte Brasileira, né? Dependendo da decisão deles... Vai dar problema. Vai dar problema. Já está 7 a 1. Eu acho que não muda, mas olha bem... Mas pode, né? Pode. 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 Vindo de onde vem, não pode. Enquanto não for decretado o resultado, qualquer ministro pode mudar o seu voto. Quando não tiver público... E o Levandowski pegou o processo para sentar em cima, né? Para fazer onda agora, ganhar tempo, coisa e tal. Lembra quando o Ayres Brito era presidente, o caso do Mensalão? Que o Ayres Brito ameaçou ele. Ele falou, vou colocar em julgamento se o senhor... Ele era o revisor. O relator era Joaquim Barbosa e o Levandowski era o revisor. E aí, para proteger a turma dele, o ministro Levandowski sentou em cima do processo. Literalmente. Aí o presidente, o Ayres Brito, perdeu a paciência e disse, olha, o senhor está pautado. Se o senhor não devolveu o processo, vai para julgamento sem revisão. Sem revisão. Aí ele devolveu o processo e aí o que se via era o seguinte. Era ele trabalhando mais com os advogados da turma do Mensalão. Saudades do Ayres Brito. Defendendo a turma do Mensalão, senhor Levandowski. E agora quer fazer essa. Já basta o Toffoli soltar o Zeticeu agora. Muito bem. Vamos a mais uma dica cultural. Muito bem sugerida. Muito justo, né? Muito justo. Só sugeriu muito bem. Muito bem. Fala, Alice. Mais uma atração para esse final de semana. Após 18 anos, o espetáculo das Tripas Sentimento retorna a Porto Alegre agora repaginado. A nova versão troca o colorido pelo preto e modifica algumas canções de repertório de Elis Regina. Mas continua igual na essência, ao mostrar as músicas eternizadas pela Pimentinha do Brasil em uma mistura de dança, circo e teatro. Das Tripas Sentimento fica em cartaz a partir desta sexta-feira e vai até o dia 30 deste mês, sempre de sexta a domingo, às 8 horas da noite, na Casa Cultural Tony Pets Road, em Porto Alegre. Muito bem. A Elis Regina gravou o melhor blues brasileiro de todos os tempos. Que é o... Como Nossos Pais. Como Nossos Pais. Maravilhoso. Maravilhoso. Melhor blues brasileiro de todos os tempos. E ninguém canta com ela. Olha, nem o genial Celso Blues Boy conseguiu fazer um blues. Você sabe que eu ganhei no meu aniversário uma coletânea de discos da Elis Regina. Ai, que maneiro. Essa tem tradicionalidade. Pra mim é a melhor intérprete brasileira que já... Música do Belchior, né? É sim. Elis Regina Carvalho. Ela é a que ela fez. Ela é divina. É. Eternamente. Aliás, arranjo do seu amigo. Do meu amigo César Camargo. Que tá de aniversário hoje. Pois é. Vou ligar pra ele. 75 anos. Pode ser. Maravilhoso. Está em curso as quartas de final da Libertadores da América. E na quarta-feira nós tivemos um jogo extremamente importante. O Cruzeiro de Belo Horizonte foi enfrentar o Boca Juniors na Argentina. Total. E lá se viu uma coisa constrangedora. Porque o Cruzeiro foi roubado via VAR. Porque é impressionante que não tenha... Eu não concordo isso. Que não tenha o VAR. Que não tenha o VAR. A gente, lógico, são pessoas humanas que não tem. Agora, vendo o lance. Tu podendo repetir o lance. Tu sendo anertado. Tem uma equipe de quatro juízes. E mais o juiz que vê o lance. Sim. O Cruzeiro teve uma expulsão quando tava um a zero o jogo. O Chicão não concorda. Ele vai... Eu debati isso na grana hoje. Pensamentos? Como? Não porque ele anunciou. Não concorda. No momento que ele não concorda. É porque eu já sei que ele discorda. Ele não concorda. Não, não. Ele usou o vocabulário. Ele disse não concordo. Muito bem. Então, vamos lá. Portanto, ele discorda. O lance do jogo estava um a zero. Uma partida equilibradíssima. Era o primeiro de um jogo de ida e volta. E o Cruzeiro teria o jogo de volta aqui. Com essa expulsão, evidentemente que o jogo ficou muito mais difícil. O Boca acabou fazendo dois a zero. E haverá o jogo de volta com muita dificuldade. Mas o que se especula ainda é a consequência da atitude do Brasil. Quando quem foi votar lá não sabia que o voto era público e deu um voto. Mentiu que ia votar A e votou B. E estamos sendo perseguidos por atitudes, por arbitragens. Estamos sem nenhum prestígio político na Comebol. E isso constrace. E o lance, eu respeito muito o que o Chicão vai dizer. Porque ele respeita sempre o que ele diz. Mas o lance está para ver. O goleiro sai da sua pequena área. O goleiro vai de encontro ao jogador do Cruzeiro. Que se projeta olhando para a bola e dá uma cabeçada. Totalmente involuntário. Totalmente involuntário. A lesão, sim, o choque. A lesão tem consequência. Mas o que se julga não é a consequência. Sim, a intenção. A palavra está com o meu nome. O Russo falou sobre o caso político da CBF em relação a Comebol. Ele tem toda razão. A CBF está com pouca moral na Comebol. Mas, tecnicamente, o jogador deveria ser expulso. Sabe por quê? Ele foi na bola. Realmente, os dois foram em direção à bola. Só que a violência foi desproporcional. A velocidade que o zagueiro do Cruzeiro foi a 140 por hora na bola. Então, prova que o goleiro está no hospital até agora. Com uma conclusão cerebral. Foi demais a força. Foi desmedida a força de chegar na bola. Então, a expulsão do jogador do Tucumã contra o Grêmio não poderia ser expulso. Porque o jogador do Tucumã alega que ele fez a falta do jogador do Grêmio. E ele saiu da falta caminhando, correndo. E não tinha como ter um freio ABS e frear o corpo. Pisou no jogador do Grêmio. Então, eu acho que esse mimimi todo da imprensa brasileira é porque o Boca Juniors vai jantar esse cruzeiro até no Mineirão e vai para a final da Libertadores da América e o Grêmio tem um grande problema. Vai cair no colo dele do River Plate. Ah, isso é ruim. É um timaço. Que medo. Que medo. Que medo. Que medo. Que medo. Eu acho que a final da Libertadores vai ser Grêmio e Boca Juniors. E o Grêmio vai ter que tomar o maior cuidado com a arbitragem. Porque o sonho da Comebol é ter o campeão da Libertadores do ano passado na final contra o time mais popular da América e o Boca Juniors. Muito bem. Vamos chegando ao final de mais um Atualidades Pampa. Tenham todos uma boa noite. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta. Até lá. Tchau. Tchau.